O Ministério da Saúde admite que pode ter que parar a vacinação por falta de vacinas e pede ajuda à China. Hoje o Ministério da Saúde continua a distribuição de 2,6 milhões de doses da Coronavac aos estados. O envio começou ontem, mas o Ministério afirma que a campanha de vacinação corre o risco de ser interrompida por falta de imunizantes. E por isso mandou carta ao embaixador da China para que ajude no contato com o laboratório estatal Sinopharm. O objetivo é conseguir 30 milhões de doses ainda neste primeiro semestre. A vacina já é usada, por exemplo, na própria China, nos Emirados Árabes e na Argentina. E ainda sobre a vacinação no Brasil, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, enviaram ofício ao Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para obter informações sobre a imunização no país e a aquisição de insumos para a produção de novas doses. Lira e Pacheco querem confirmar o cronograma que foi apresentado por representantes do Ministério na semana passada.